Pessoal, seis estados americanos proibiram a venda de PC gamers top de linha porque eles gastam muita energia, isso prejudica o ambiente, o aquecimento global, essas paradas, entendeu? Essa notícia foi sugerida por impressora do Paulo Guedes, auditor da Receita Federal do Ancapistão, Bolívar, a moeda do futuro. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo por aqui, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa notícia saiu ontem e está repercutindo muito lá fora e aqui também com certeza vai repercutir porque ela revela um problema fundamental com essa questão de mudanças climáticas, com essa paranoia toda que o pessoal está querendo impor à população para aumentar o poder do Estado. Bom, vamos começar explicando a notícia e depois eu vou explicar o problema de fato que tem nessa notícia que é muito além do que as pessoas pensam. Então, vamos lá, o que aconteceu? A Califórnia, ela criou uma lei, a California Energy Bill, que proíbe determinado grau de consumo de energia elétrica em computadores. Isso na prática, para a maior parte dos computadores, o pessoal que usa computador para usar o Word, navegar na internet, isso não tem problema, mas quando você começa a ter um computador com um desempenho maior, você começa a gerar de fato problemas e começa a consumir muita energia e como eles têm essa visão de que não pode consumir energia, está proibido ser vendido esse tipo de coisa lá na Califórnia. Só que aí, além da Califórnia, outros estados aderiram a essa lei. Washington, Vermont, Havaí, Colorado e Oregon. São estados que tipicamente são muito democratas, então já tem essa legislativa totalmente tomada por socialistas, então fizeram aí, todos eles embarcaram nessa besteira e proibiram, em última análise, o PC Gamers. Por exemplo, aqui, nessa notícia, dá pra ver um print da página da Dell, lá nos Estados Unidos, com a linha de PC Gamers deles, que é Alienware. Então, eles explicam aqui embaixo, esse produto não pode ser enviado para os estados da Califórnia, Colorado, Havaí, Oregon, Vermont ou Washington, devido à regulamentação de consumo de energia. Qualquer ordem colocada nesses estados será cancelada. E isso está, coisas similares estão aparecendo em outras revendas de computadores. A ideia lá é justamente essa, o estado falou, ele não pode vender esse tipo de computador de alta performance aqui, então as empresas não vão vender pra lá, não tem como vender pra lá. O que é a lei na Califórnia? Ela restringe coisas feitas, aparelhos eletrônicos, em três faixas, 50, 60 ou 70 kWh por ano. Qual que é o problema do computador gamer? Ele não apenas gasta uma quantidade razoável de energia, como tipicamente ele é usado por um tempo muito grande, então você tem um consumo anual significativo num computador gamer, né? Então, esses valores, na verdade, essa lei já entrou em vigor em 2019, a lei foi aprovada em 2016, os padrões entraram em vigor em 2019, mas havia uma regra de transição até o mês passado, as regras eram 50, 80 ou 100 kWh por ano, até julho de 2021. Então, agora, a partir de julho de 2021, ou seja, estamos no final de julho de 2021, a regra passa a ser 50, 60 ou 70 kWh por ano, né? Então, ele fala até que, em tese, mesmo os computadores mais potentes gastam 63 kWh por ano quando parado, se você deixar o computador parado, mas é lógico, computador gamer, a pessoa vai jogar, então, pode chegar até 563 kWh por ano, então não tem como realmente passar nessa lei da Califórnia. Em última análise, proibiu o computador gamer no estado, o que os fabricantes estão fazendo, não estão vendendo pra lá, não tem como vender pra lá, né? E aí, a gente pode tirar disso daqui vários problemas nesse negócio, né? Primeiro, aqui as outras notícias falam basicamente a mesma coisa, né? Só deixando claro que a culpa é dos alarmistas do clima e coisa e tal, aqui em português a notícia, mas a ideia é basicamente a mesma, como tem essa limitação regulamental, a Dell não pode vender, e isso tá sendo feito por várias outras empresas também, não é só a Dell, porque realmente, né, contra a lei não pode vender. Aí você, é, o primeiro ponto aqui, né, você vê como é que no final das contas, essas, é, ontem eu fiz uma enquete lá no site Visão Libertária, perguntando pro pessoal sobre alarmismo climático e coisa e tal, e aí sempre tem o pessoal desavisado da esquerda que cai lá no meu canal e fala algumas besteiras, e um lá fala, não, o estado tem que regular as empresas, ele não pode restringir a liberdade dos indivíduos, mas tem que atuar nas empresas. Meu amigo, olha o que acontece, no final das contas, a restrição do estado nas empresas limita a liberdade do indivíduo, é lógico, é óbvio, é claro, se o estado proíbe carros com determinado gasto de consumo, o que acontece? O consumidor não pode mais comprar carros com aquele consumo, não tem jeito, é sempre a liberdade individual que acaba afetada, não tem como o governo agir de outra forma que não seja a liberdade individual. Mas aí sempre pode vir alguém pensando assim de forma, não, mas olha só, mas as regulamentações agora, o objetivo delas é que agora as indústrias vão ter um incentivo pra produzir produtos mais energeticamente eficientes e coisa e tal, pra melhorar energeticamente aquele negócio, né? E de certa forma é verdade, né? Se um fabricante de computadores desenvolver um computador gamer que gaste menos energia, pode vender na Califórnia, o que certamente é uma vantagem econômica pra ele, dar um incentivo correto pra indústria ir no sentido que eles acham certo, que é reduzir a energia. Bom, o problema disso é que de qualquer forma isso é restrição de liberdade, porque o que que acontece? Você, alguém vai pagar por esse custo a mais desse sistema desenvolvido com baixa energia e coisa e tal, e adivinha que ele vai ser, no final, é sempre o consumidor. Você vai acabar pagando por esse produto mais caro. Além disso, em determinadas aplicações, como é o caso do PC Gamer, como é o caso de carros de corrida profissionais e outras histórias, não tem jeito. Se você consegue fazer um carro mais otimizado pra energia, ou se você consegue fazer um PC mais otimizado pra energia, se você não tiver o limite de energia, você consegue ter um PC melhor ainda. Então, vamos supor que realmente o pessoal pesquise e descubra um processador capaz de fazer a mesma coisa que os PC gamers de hoje, com menos energia. O jogador que for lá e fizer um overclock nesse processador, vai gastar energia pra caralho e vai conseguir jogar melhor do que os outros que estão com a versão original do processador. Então, num ambiente competitivo, como é os PC gamers, como é o caso também de carros de corrida, esse tipo de coisa, veja, existe uma série de restrições pra carros comerciais hoje em dia, pra você ir no seu carro que você compra na concessionária pra ir trabalhar, tem uma série de restrições ambientais e coisa e tal. Já é uma restrição de liberdade absurda, já não é justificado isso. O certo seria o mercado prover todas as opções e as pessoas que estão preocupadas com o clima comprarem um carro preocupado com o clima, porque, lógico, é interesse delas. Agora, no ambiente de carros de corrida, Fórmula 1, estoque caro e coisa e tal, o pessoal já faz modificações direto. Eles têm que fazer isso, porque, pra ser mais eficiente, tem que gastar mais energia. Não tem alternativa. Energia, no final das contas, gera mais capacidade, né? E a mesma coisa com o PC gamer. O que vai acontecer agora é que você vai começar a ter, justamente, um aumento de preço de PC gamer de alto poder, justamente em função dessas leis idiotas. No final das contas, não tem jeito. Qualquer coisa que o Estado faça é redução de liberdade individual. Eles não têm alternativa. O Estado não cria nada, o Estado não gera nada. Eles só conseguem podar coisas, eles só conseguem limitar coisas. Isso, no final das contas, sempre é pago pela população. Bem feito pro pessoal desses Estados, que fica votando em socialista, preocupado com mudança climática. Boa sorte aí nos seus joguinhos. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site HTTPS 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.